O avião já está no hangar do corpo de bombeiros e está prestes a ser transformado em mais uma aeronave usada para salvar vidas. Faltam algumas documentações e aparelhar o avião com equipamentos de uma UTI aérea. O serviço aéreo começou em 2011 com o helicóptero, o nosso bombeiro 01, e a partir de então foi evoluindo. Hoje a gente tem aviões, são aeronaves de asa fixa, e isso faz com que o tempo resposta ao atendimento da ocorrência seja muito menor do que com uma viatura terrestre, por exemplo. O avião foi apreendido em uma operação da Polícia Civil Goiana de repressão a crimes rurais. A aeronave, que antes estava a serviço de criminosos, foi doada para o corpo de bombeiros para reforçar os serviços da corporação no salvamento de vidas. A expectativa é que este avião comece a atuar nos próximos meses. Estamos em um modelo King Air avaliado em aproximadamente 10 milhões de reais. Por ter uma cabine pressurizada, ele pode voar mais alto e mais rápido, se tornando ainda mais eficiente no transporte, seja de pacientes ou de órgãos para transplante. Outra vantagem é que por ser maior, ele, por enquanto, é o único avião do corpo de bombeiros que permite levar um acompanhante de paciente. Como ela é pressurizada, ela tem essa vantagem. A gente pode voar mais alto, mais rápido e, pelo fato de ela ser pressurizada, ela fornece um conforto bem maior aos seus tripulantes. E isso diminui bastante o nosso tempo de resposta. A agilidade do serviço aéreo diminui distâncias e aumenta as chances de recuperação e sobrevivência das vítimas. O Corpo de Bombeiros de Goiás conta hoje com um helicóptero, usado principalmente em buscas e resgates, e dois aviões bimotores. Desde 2011, as aeronaves já foram usadas em mais de 2.700 ocorrências. Ela recebe, antes de entrar em operação, o kit, que é o kit aeromédico. Esse kit aeromédico é modular, ele pode ser instalado na aeronave antes da gente decolar para a ocorrência. Porque pode ser que entre uma ocorrência de um recém-nascido, ou de uma pessoa adulta, ou de um transplante de órgão. Então a gente adapta a aeronave rapidamente e já decola para a missão. Em julho deste ano, a Alexandra sofreu um acidente entre duas embarcações ao navegar no Rio Araguaia. Felizmente, ela contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, que providenciou o transporte rápido e seguro até um hospital em Goiânia. Eu fiquei lesionada em quatro lugares na bacia e uma vértebra também. E no hospital eu estava com suspeita de remorragia interna. Então eu precisei fazer essa transferência para Goiânia. Então os bombeiros fizeram essa transferência por meio da aeronave disponibilizada. Foi um atendimento rápido, seguro. O voo foi tranquilo, foi 40 a 50 minutos. Eu já estava em Goiânia fazendo os exames para poder dar continuidade ao processo. Então foi muito bom, foi muito seguro. E eu espero que outras pessoas também possam ter essa mesma oportunidade caso precisem.